Vou fazer bolinho e eu quero convidar vocês pra fazer bolinho junto comigo É delícias, não são gordícias, viu? De gorda basta eu É delicinhas, a partir de hoje não vou mais falar a palavra gordice Tem gente que tá ficando pé da vida comigo porque gordice remete a não sei o que Ah, pelo amor de Deus, não tem nada a ver Delicinhas Então gente, vamos precisar de duas batatas inglesas cozidas Mas já tô ressaltando agora que eu vou fazer também de aipim e de batata doce Porque eu quero ver se funciona direitinho com essas duas também, eu nunca fiz Mas batata inglesa sim Então elas estão cozidas e eu vou tirar a... é meu marido passando Ele tá só passando por aí sempre E eu vou tirar a casquinha, a pele, ó Ela ainda tá quente, a gente tira a pele dela quente Tá? Perfeito! Terminou a luz Eu vou seguir, já que eu tô com a batata aqui eu vou seguir, gente A gente vai mudar um pouquinho aí a qualidade, né? Da gravação Mas vamos embora Segue o baile Não tem o que fazer Talvez eu bote uma vela depois aqui Amassa Vamos amassar ela Tem que tá bem cozida, né? Pra amassar E a gente amassa, a gente cozinha ela com a pele ainda e inteira Pra que ela não fique aguada Que eu não quero muita água aqui Assim, desse jeito, né? É muito ruim daí pra... Bom, enfim Até as propriedades dela vão embora, né? Então, dá pra fazer com quatro batatas É só ir dobrando a receita, né? Meu povo Não se sei... Tem coisas que a gente tem que se virar nos 30 e... Fazendo contas, né? Então essa aqui é uma que não tem perigo nenhum Pode dobrar a receita E as especiarias Vai também do gosto de cada um Aqui eu tô entrando com orégano Que nós gostamos de orégano, ó Bem generosinho de orégano aqui, ó Por quê? Porque eu não botei orégano no meu tempero pronto Que é o chimichurri Já tá no canal Vou pegar com jeitinho pra não sujar o pote Já tá no canal Como que se faz o temperinho chimichurri É esse o nome? Chimichur, chimichurri É uma mistureba de temperos desidratados Aqui eu tenho alho bem picadinho e desidratado Cebola Tem alecrim Tem cebolinha, temperinhos verdes Cebolinha e salsa Tudo desidratado, bem sequinho Pimentão Eu acho que eu coloquei também Bom, eu nem me lembro bem certinho Tudo que eu coloquei aqui E açafrão também, né? Mas então vocês vão ali A Karine vai deixar o link ali Se não tiver o link Gente, vão na playlist Tem playlist dos vídeos aí embaixo Desce Clica, desce E rola um pouquinho Que vocês vão encontrar Tudo que tem no canal Porque é muita coisa, né? Aqui vou botar um pouquinho mais Porque a gente gosta de bastante temperinho E aí Dá pra fazer ele Seguir Assim E botar um pouco de sal, né? E seguir com ele Mas também Eu, como nós gostamos muito De linguiça Então a gente vai colocar A linguiça É um pedacinho assim, ó Eu separei até Porque esse aqui Eu quero colocar No de aipim E no de batata doce Aqui eu já tenho mais uma Uma quantia Então é um pedacinho assim Isso aqui vai dar o quê? Umas 100 gramas mais ou menos Mas não tem uma quantia certa, tá? Não quer botar linguiça? Não gosta de linguiça? Não quer nada disso? Pode botar Ovo picadinho Mas não pode ter umidade, né? Pode também refogar Uma carne de galinha moída Ou carne de gado moída Mas de forma que tire Toda a umidade dele E pode botar um punhadinho Também aqui, né? Eu vou botar a linguiça Aqui Como nós gostamos Da linguiça Do cheirinho Do defumadinho, sabe? Que fica assim E ele fica com sabor Inigualável Quando a gente coloca A linguiça Mas como eu falei Não é obrigado Pode botar outra Outra coisa Também se não quiser botar nada Não precisa Aqui eu já tô com uma xícara De polvilho doce Enquanto a batata ainda tá quente, tá? Mas igual nós vamos Colocar um pouquinho de água quente aqui Pra escaldar Esse polvilho Vou pegar aqui no meu fogão a lenha Deixa eu ver se tá bem quente Essa aqui Tá, tá bem quente Eu já vou passar aqui dentro Tirando esse polvilho que tem aqui Então nós vamos botar um pouquinho De água quente aqui Não é muito, gente É assim, ó Um quarto de uma xícara assim Mais ou menos De água quente Vamos supor Mais ou menos É só pra escaldar o polvilho Pra que ele Cresça depois um pouquinho O... Vocês vão ver como é que ele vai ficar Ele vai ficar tipo um Um pãozinho de queijo, sabe? É maravilhoso isso aqui Então agora já Já vou deixar de frescura Já vou com a mão aqui Ó A gente já vai amassar ele com a mão E aí Se você vai amassando ele Vai vendo que ele tá muito mole ainda Então a gente vem com mais polvilho doce, tá? Não vamos buscar farinha Pra essa receita não Uma xícara Mais ou menos uma xícara De queijo ralado Que queijo, Ivone? Olha, gente Eu sou suspeita pra falar Porque tem gente que não gosta De queijo parmesão Outro não gosta de queijo prato Não gosta disso Então assim, ó Escolha o queijo que mais se agrada O seu paladar Da sua família E coloque Aqui nós estamos usando O queijo colonial mesmo A minha vizinha Lene faz Eu compro dela E a gente Usa o queijo colonial Pra mim não tem melhor Mas Se você quiser um queijo Com sabores diferentes Assim, coisa assim Compra O queijo lá no mercado E Rala ele E coloca Segue o baile, né? Parte pro abraço Vocês viram que eu coloquei aqui Duas ou três colheresinhas de Colheres de Polvilho doce Porque Eu achei que ele tava um pouquinho Úmido Não tem problema Depois que escaldou ele Pode agregar um pouquinho Sim De polvilho doce Vai mexendo Vai erguendo aqui da vasilha Na parte de baixo, ó Ergue um pouquinho da vasilha ali Coloca mais um pouquinho De polvilho por ali Que era na parte onde ele tava grudando Botei duas colheres E agora eu acho que vai ser suficiente Nós vamos amassar E fazer Os bolinhos Quanto ao sal Fica a gosto Como o meu A linguiça que eu coloquei aqui Tem sal Como os temperos Dão aquele cheirinho especial Não é obrigado Colocar mais sal Mas Pode colocar uma pitada de sal Ainda Sim Sem problema nenhum Só não botem demais Não vão exagerar no sal Olha Nossa Que maravilha Esse bolinho Que top Esse bolinho Agora eu vou tirar Aqui Que tem entre os dedos Aqui um pouquinho Mas ele não gruda Não é uma massa grudenta Sabe Ela é maravilhosa Só Olha essa massa Olha que delícia Karine pode Gravar bem pertinho Olha Olha que delicinha Essa massa Esse é o ponto dela Olha gente Não tá mais grudando nos dedos Ficou uma massa Não dura e não mole Olha Perfeita Não precisa ficar sovando Muito tempo Mas quanto mais sovar Se quiser sovar um pouco mais Assim É melhor ainda Mas não precisa Não tem necessidade Assim já tá Belezinha Tem uma forma Não untei ela Mas se quiser passar um pouquinho De óleo Pode passar assim Um pouquinho Mas bem pouquinho Pega uma bolinha Ó Pega uma bolinha De massa Agora vai depender De como você vai querer O seu bolinho Faz uma Pode fazer rodinha Uma bolinha assim Tipo um pãozinho De queijo Pode fazer um Palitinho Assim Pode fazer uma rosquinha Gente Gente isso aqui As crianças Amam Fazer isso aqui Esperar as crianças Vindo do colégio Marido Vindo do trabalho Filhos Chegando do trabalho Algum amigo Que vem pra Comer alguma coisa Fazer uma janta Ou coisa assim Serve como aperitivo Vai receber alguma visita Faz esses bolinhos Como aperitivo Também segue junto Numa refeição Se quiser Não tem problema Serve como prato de entrada Como Faltou comida Prato de saída também As vezes a gente faz Comida E falta né As vezes vem alguma pessoa Mais Coisa assim Falta comida Já tem os bolinhos prontos Já coloca ali junto E parte pro abraço Eu sempre digo A gente tem que se virar nos trinhos Não coloco muito junto Porque ele vai dar uma crescidinha Mínima O Calu abriu a porta E o Frajola entrou Eu deixo eles lá fora Quando eu tô gravando Porque eles ficam miando Nos meus pés Não é legal Mas vocês sabem Que eles andam por dentro de casa Não tem problema não Então vou fazer isso aqui E eu volto já com eles Aí eu vou levar pra assar Em forno 180 graus 200 graus Melhor ainda Dependendo do forninho né 200 graus É melhor ainda E daí vocês vão monitorar Se tiver que esquentar Um pouco mais o forninho Esquenta um pouco mais tá Temperatura mais alta E sempre melhor Pra esses pãozinhos de queijo Esses bolinhos de E aí Eu vou fazer também A mesma massa Igualzinho Só que com aipim E outra com batata doce E eu quero mostrar pra vocês Todas prontas Tá bom Eu volto daqui a pouco Prontinho meus bolinhos Passei a manhã Amanhã não Metade da manhã Depois das 10 Eu comecei a fazer Daí fiz comida Já limpei até o fogão Já guardei Os bolinhos são aperitivos Pra hoje de tarde E pra de noite Porque ele substitui pão Né E também porque Eu quero guardar um pouco Porque amanhã minha neta vem E aí ela ama Essas coisas Estou tomando chimarrão Com gengibre e noz Com gengibre e noz moscada Ele previne Os resfriados E gripes Ah mas Ivone Não está com frio Ai gente Aqui é minha casa Eu estou trabalhando No lado do fogão A lenha E a casa tem A prontilagem dela Tem isopor junto Então ela é térmica Ela fica Mantém o calorzinho Quando a gente faz O fogo no fogão Então aqui dentro Dá pra ficar de manga curta Bem tranquilo Às vezes Esse aqui é o de batatinha É o que eu fiz junto com vocês Tá Eu vou abrir Pra vocês verem Ó Ele fica mais Altinho Mais redondinho Esse aqui já está meio frio Porque é o primeiro que eu fiz Olha Ficou um bolinho maravilhoso Os pedacinhos de salame Aqui Linguiça Não sei E Cheiroso Que só vendo Esse é o de batata doce Um pouquinho diferente Ele fica um pouquinho diferente Até embaixo Ó Na forma Ele fica diferente E ele tem um cheirinho De batata doce Junto Ele é muito bom Dentro a textura É a mesma Praticamente a mesma Olha Esse aqui Ele fica um pouquinho Mais airado Esse aqui já fica Mais massinha Mas a textura É maravilhosa Assim Quando a gente come Ele é muito bom E fica com Um leve sabor De batata doce Muito delícia Dá pra fazer Então também Com batata doce E esse é o de aipim Já podem ver Que ele muda Ó O de batatinha O de batata doce Esse aqui é mais diferente Ó Dá pra ver Muda um pouquinho E o de aipim O compridinho Esse aqui foi A última forma Eu acho que é Eu acho que é porque Eu deixei ele muito tempo Esperando Então ele baixou Um pouquinho Ficou mais chatinho Mas as bolinhas Ficaram muito bonitas Essas aqui eu assei primeiro Mas esse é de aipim Então né Vamos ver Olha Dentro ele tá Muito parecido Com o de batatinha Então dá pra fazer O sabor É maravilhoso Também E aí vão me deixar Uma pergunta aí Ivone dá pra fazer frito? Dá pra fazer frito sim Só que ele vai ficar Com mais gordura né Ele vai ficar Um bolinho Não tão saudável assim Apesar dele Não ser absolutamente Saudável Por causa de queijo Que vai queijo Aqui dentro Então Ele é saudável Porque não vai farinha Farinha de trigo Mas o queijo Ele é a lactose Então ele não é tão Saudável assim Mas Substituindo o pão É bom Porque ele não vai fermento Também E Fritura Nunca é bom Pra saúde da gente Então assim Se a gente consegue Eliminar é melhor Ele é rápido Eu botei em fogo alto 200 graus 250 200 Sempre cuidando assim Dessa forma Todos eles Eu botei desse jeito E aí o tempo de forno Você vai monitorar Porque ele vai crescer Um pouquinho Não é muito Que ele cresce E ele vai ficar assim Douradinho em cima Então daí já tá bom A gente já sabe Que tá bom Então dona de casa Cuida Monitora O forninho Ele tem a Transparência Ou a gente abre Não tem problema De abrir Porque ele não vai baixar E aí eu nem sei Qual que eu vou comer Vou comer o de aipim Nossa Maravilhoso Porque eu já experimentei Todos eles Esse aqui eu já conhecia Já fazia sempre Mas hoje eu fiz A experiência desses dois Aqui É perfeito também Maravilhoso Maravilhoso Pode fazer Bem tranquilo Vocês não vão se arrepender Substituir o pão Dá pra comer com chá Café Refrigerante O que quiser pra acompanhar Meu Deus Tudo de bom Grande abraço a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Música Música